Cromes Fotográficos que tiveram Hoje não vou falar muito Hoje vai ser só de improviso Eu também vou perguntar Para vocês O que vocês conseguiram aprender Com esses movimentos fotográficos Eu vou mostrar para vocês Agora Eu fiz Uma junção Uma pequena junção Das fotografias Desde o pictorialismo Até 1970 Mais ou menos A nova topografia A nova paisagem social Só com algumas fotos Para a gente ver se mudou Alguma coisa ou não Eu Maurício Soares Está aí também Boa noite E uma coisa que eu queria falar Também Era a Luciana A Luciana Analfalfreitas Ela mandou Algumas fotografias que ela fez Com essa câmera nova Aquela nova Aquela câmera chinesa Que ela pagou Muito barato E uma Tipo Ultra Zoom E as fotos Até que são boas Não são tão ruins As fotos que ela mandou Estavam muito pequenas Mas daí Não sei se era Por tamanho Da imagem JPEG Que está escolhida Disse que é 16 megapixels Mas Tem que ver Com a câmera ao vivo Para a gente ver Mas não parece Ser uma câmera ruim Pelo preço dela Que é extremamente barata Sei lá Acredito que vale a pena Deixa eu ver Vale a pena É uma opção Para quem não tem Muitas condições De comprar uma câmera Muito cara Ela é uma boa opção E funciona Só precisa aprender A usar direitinho Bom Vamos lá Eu vou começar Com as fotos Aqui Do tempo Do pictorialismo Que é 1900 Até 1970 Mais ou menos Que são fotos De arquitetura Eu não Coloquei fotos De arquitetura Mesmo Assim Como as Que a gente conhece Mas depois Eu mostro Nessa parte Dos anos 2000 Em diante Que é uma foto Pictorialista Da Prédios Essas coisas Todas Muito bem Feitinha Muito bem Quadrada Muito bem Imaginada Assim E tudo O que a gente Consegue ver De diferença Eu vou falar Depois no final Aqui O que a gente Vê de diferente Ou não Aqui é Pictorialismo Aqui também É pictorialismo Essa é da Berenice Abbott Nessa foto É coisas da cidade Que já é Uma outra foto Aqui Que eu não sei De quem é Aqui já Lá naquela outra Parte Assim Do abstrato Da daísta Do Como é que Construtivismo E essas coisas Assim Onde já Começam a ter Um ângulo Diferente De visão Aqui André Kertés Também Assim Um pedaço Da cidade Com um pedaço Da arquitetura Urbana O que mais Aqui também Já é Dos Como é o nome Lá Dos novos Topógrafos Em 1970 Mais ou menos E aqui também Essa já é De um chinês Chamado Hofan Acho que é Não sei Essa aqui Acho que não é dele Não Mas é Também A visão Já começa A mudar Bastante O tipo De fotografia E essa percepção De sombra Luz Essas coisas Começam A mudar Bastante Aqui Eu vou mostrar Nessa primeira Fotografia Aqui A gente consegue Ver que A foto Assim Que é um Espaço Grande Aqui Assim Um Corredor Gigantesco Aqui É isso Aqui Tem uma Muretinha Aqui Que uma pessoa Deve ser Essa altura Aqui Mais ou menos E a gente Vê que não Tem distorção Aqui Aqui A gente tem Que lembrar Que essas câmaras Aqui No tempo Dos pictorialistas Toda A maioria Das câmaras Ela tinha Essa correção De perspectiva Porque Era uma câmera Basculante Então Ficava mais fácil De corrigir Isso Normalmente As fotos Antigas Como Essa Da Berenice Abbott Aqui A gente Vê que Ela não Tem Essa distorção Que a gente Tem Normalmente Quando a gente Tira foto De prédio Que o negócio Fica torto E no caso Deles Aqui É por causa Da câmera Basculante Que corrigir Essa perspectiva Hoje Tem lentes Que fazem Isso Mas Custa Uma fortuna Também E São fotos De grupos De pessoas E o que Mudou Depois A gente Vê A opinião De vocês Também Aqui É pictorialista E Nesse Tempo Aqui Como Fotografar Era uma Coisa Assim Uma Como é Que era Um Encontro Tirar Fotografia Nessa época Em 1900 Mais ou menos Pra Não era Uma coisa Assim Como a gente Faz Hoje Hoje Tem o celular Vamos tirar Uma foto Aqui Puff Tira Uma foto Todo Mundo Junto Nessa Época Não Tinha Que se Produzir Tinha Que marcar Tinha Que juntar Todo Mundo Num Estúdio Ou Num Lugar Onde Tinha Luz Suficiente Para Para Poder Fotografar Então Normalmente As fotografias Dessa época São posadas Ela tem pose Tem a produção Da roupa A produção Dessa pose Do fundo Do cenário Nessas coisas Todas Aqui Já é Do Edward Kurtz Uma foto Mais normal Assim E também No tempo Pictorialista Isso Nos Estados Unidos As tribos Indígenas Lá Esse Edward Kurtz A gente Já fez Um Vídeo Dele Que Mostra O trabalho Dele Registrar Os Indígenas Nessa Época É Um Trabalho Bem Bonito Mesmo Aqui Também É Pictorialista E Dá Para Se Ver Que Nessa Época Pictorialista Fora Kurtz Aqui Que Era Mais Tipo Nós Assim Que Produzia Tanto Não Tinha Muito Que Produzir Também E Nem Mudar Nada E Nos Pictorialistas Mesmo Os Raiz Tudo Tinha Que Parecer Uma Pintura Impressionista Tudo Tinha Que Ter Essa Característica De Pintura É O Que A Gente Vê Aí Hoje Eu Estou De Capuz Aqui Porque Está Extremamente Frio Aqui Em São Paulo Está Terrível Aqui Estava Quente Até Semana Passada Mas Esfriou E Semana Que Vem Esquenta De Novo Mas Hoje Está Horrível De Frio Aqui Aqui Já É O Walker Evans Trabalhando Ali Nessa Época De 1920 Pouco 30 Aqui Fotografando O interior Dos Estados Unidos Esse Grupo De Pessoas Assim A gente Já Via Que No Interior É Bem Muito Diferente Fotografia Faz Isso Ajuda Fazer Isso Também Walker Evans Tempo E Aqui Já André Kertes Um Cenário Urbano Aqui Em Grupo De Pessoas Já Começa A Mudar A Ter Uma Outra Percepção Aqui Não Lembro De Quem Essa Foto Aqui Mas Também Já O Grupo De Pessoas Já Tá Mais A Vontade Assim Uma Foto Bem Do Grupo A Vontade Mesmo Sem Posar Sem Nada E Aqui Também Da Ombra Grupos Luz E Juntou Todo Mundo Ali Numa Foto Só Também Fica Bem Bonito Acho Que Essa Foto É Do Friedlander Se Eu Não Me Engano E Aqui Também Deixa Eu Ver Essa Foto Aqui Para Robert Frank E Também Outro Grande Fotógrafo Que Fez As Fotografias Estados Unidos Que Mostrou Um Outro Lado Que Começa A Mostrar Um Outro Lado Da Venci E Que Mais E Aqui Já É Daiane Arbus Também Anos 70 Um Grupo De Mulheres Com A Máscara E Aqui Uma Foto Do Sebastião Salgado Com Um Grupo De Pessoas Também Sebastião Salgado Essa Foto É Dos Anos 70 Mais Ou Menos E Também Começa Trazer Outros Outras Sociedades Para Nossa Para Nossa Vida Para Nosso Conhecimento Também Pouca Gente Vê Isso Ou Já Viu Isso Do Grupo Aqui São Paisagens Não Aqui Natureza Morta E O Que Mudou Então Natureza Morta Nesse Tempo Aqui Fotos Realista Fotos De Vaso Fotos De Alguma Coisa Assim Tipo Essa Aqui Também Foto Do Uma Bandeja Ali Do Café Ou Água Chau Sei lá O que E Bem Uma Coisa Pittoresca Parece Uma Pintura Tanto Uma Quanto A Outra Aqui E Aqui Já É Mais Essa Coisa Mais Crua Talvez Né Essa Já É O Deixa Eu Vim Quem É Que Pô Nome Inganar Aqui É Eduardo Weston A Foto Aqui É Uma Foto Famosa Toda Né E Já É 1930 Mais Ou Menos Essa Aqui Já É André Quertes Que Também É 30 40 Talvez Um Pouco Mais Adiante Essas Mostra Natureza Morta Aqui Já É Um Abstrato Aqui Deixa Eu Ver A Aron Sees Kind É Com Essas Texturas Né Já Apodrecidas Né Uma Coisa Já Decaindo Né Aqui Já É Do Casal Aqui Que É O Berne E Lá Uma Fotografia De Deve Ser Uma Caixa D'água Isso Provavelmente Né Eles Também Aqui Já São Dessa Nova Topografia Assim Com As Coisas Modernas Que Foram Aparecendo Né Mais Aqui Paisagem Uma Paisagem Pictorialista Se Olha Assim Parece Uma Pintura Funcionista Aqui Também A Do Edward Kurtz Do Tempo Dos Dos Pictorialistas Mas Uma Paisagem Mais Normal Assim Mostrando Os Nativos Ali Os Indígenas Aqui Já É Anseladas Quando Entra O Straight Photographer Assim Que É Onde Ninguém Tirava De Foco Quanto Mais Foco Tivesse Melhor Era E Mais Detalhes Se Via E Nesse Caso Aqui Ele Já Começa A Ter Técnicas De Fotografia E Ampliação Começa A Variar Melhor E Ter Mais Qualidade Na Imagem Aqui André André Quertes E Uma Cena Da Cidade Da Paisagem Já Não Tem Mais Tanta Paisagem Natural Assim Então A Paisagem Urbana Da 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 Mesma Forma Mas A Gente Vê Esse Aproveitamento Sombra Luz Essas Coisas Todas Né Assim Ninguém Aí Juntos Tá Bem Bonita A Foto Aqui Também Já É Da Nova Paisagem Social Nova Topografia Que Né Que Vê A Paisagem Estrada Aqui Cortando Aqui Já E Aqui É A Paisagem Já Depois Da Urbanização Geral Ali Que Tem Muito Pouca Paisagem Hoje Em Dia Natural Então Aqui Já Mostra Essa Paisagem Com A Pessoa Ali E O Carro E Aqui Uma Paisagem Também Lá Na China Isso Isso É Do Ho Fan É Uma Foto Bem Bonita E Bem Pitoresca Também Também É Dos Anos 70 Mais Ou Menos Um Pouquinho Antes Que Paisagem Urbana Os Pictorialistas A Paisagem Urbana Deles Tem Muito Foco Tem Muito Assim Mas É Aquela Coisa Impressionista Aqui Já É Uma Foto Mais Normal Assim Dos Pictorialistas Também Vista Vista Cidade Outra Vista Da Cidade Também Isso Já É Dos Anos 40 50 Mais Ou Menos Aqui Já André Quertes Assim 50 60 Mais Ou Menos Também Também André Quertes Que É Berenice Abbott Robert Frank Ray Etziger Uma Foto Bem Bonita Aqui Bem Distante Assim Bonito Principalmente Assim Tem Um Cara Dentro Desse Brilho Que Ajuda Porque O Cara Tá Indo Aqui No Meio Vai Pra Esquerda E A Gente Vê Isso E Aqui Também Já É Do Lee Friedlander Que Parece Muito Com Aqui Também Uma Foto Da Paisagem Que Virou Urbana Aqui Nesses Trailers Aqui Aqui Uma Paisagem De Hong Kong Também Anos 70 Mais Ou Menos Deixa Eu Ver Aqui O Retratos O Que Muda Nos Retratos Aqui Retrato Tem Muito Pouco Assim Eu Coloquei Mais Os Retratos Feito Com Luz Natural Assim Feito Assim No Ambiente Dela Sem Ser Estúdio Tem Uma Outra Que É Estúdio Mas Principalmente Essas Fotos Sem Ser Estúdio Que É Da Julia Margaret Cameron Tem Uma Foto Bem Bonita Bem Posada Bem Bonitinha E Também Edward Curtis Uma Foto Bem Bonita Tive Americano Adolf Maier Foto Bonita Que Sol Assim Em Cima Aqui Um Tapetão Ali No Fundo E Aproveitou Essas Sombras Junto Assim A Contraluz Aí Ficou Bem Bonita A Foto Aqui Já Walker Evans Pessoal André Quertes Retrato Dele Já É Hogan Cunningham Martha Graham Walter Walter Dá Para Ler Direito Foto De Trás Da Janela Foto Bem Bonita É A Única Que Acho Que Estúdio Aqui E Aqui Os Retratos Assim Hoje Em Dia Mais A Voltadão Ali Não Sei Se Isso É Praia Aqui Pra Cá Não É Pra Pra Cá Né Mas Não Sei E Aqui Já É Sebastião Salgado Se Eu Não Me Engano Aqui Sebastião Salgado E Também Aqui Diane Arbusson Robert Frank Termina Deixa Eu Ver Aqui Trabalho Humano Aqui No Trabalho No Tempo Dos Pictorialistas Esse Aqui Edward Kurtz Com As Indias Carregando Água Que Já É O Puro Pictorialismo Parecendo Uma Pintura Mesmo Mas São Pessoas Trabalhando Aqui Sebastião Salgado Também Uma Lavoura Aqui Já É Talvez Robert Frank Aqui Assim Também Uma Lavoura Aqui As Trabalhador Aqui Com o Filho Aqui Já André Kertesz Aqui Um Trabalho Urbano Paisagem Padrão Não sei De quem É Foto 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 Trabalhadora Na Cidade Tóreo Aqui Também Isso Do Rofan Isso Aqui China Os Trabalhadores Aqui Carregando Pá Vendendo Mercado Que Já É Na Cidade Provavelmente Robert Frank Essa Foto Aqui Robert Frank Com Cara Puxando Um carrinho Pra vender As coisas Ou pra Transportar Pra loja Alguma Coisa Assim Aqui Sebastião Salgado Aqui Aquela Mina De ouro Que Tinha Que Nenho Acho Que Goiás Serra Pelada Bonita Essas fotos Aqui Do Sebastião Salgado E Aqui Trabalha Aqui Termina Quer dizer As fotos Que Deixa eu ver Se alguém Já falou Alguma coisa Eu queria Que vocês Falassem O que vocês Viram De diferença Nessa passagem De tempo Que está Ainda Vai Não parou Ainda A passagem De tempo Parou Dos anos 70 Até onde A gente está Hoje em dia Porque Não tiveram Ideias Novas Assim Não Tiveram Movimento Novo Que assim Deixa eu mostrar Umas fotos Agora Assim Dos anos 2000 Aqui Aqui São fotos De arquitetura Isso Depois Do ano 2000 As fotos De arquitetura Não muda Muito O que mudou Foi a arquitetura Que foi Aparecendo Novos Tipos De prédio Novos Tipos De estruturas E foi Mudando E está Mudando Ainda Está Bem Diferente Hoje em dia Do que Era Nos anos 70 Não mudava Tanto Assim Era prédio Mesmo Quadrado Retangular Janela Porta E acabou E hoje Já não é Isso Hoje Já tem Um monte De coisa Junto Que entra Meio ambiente E tudo Deixa eu Ver Mais Aqui Fotografia De pessoas Aqui Também Não muda Muito Assim As fotos Que a gente Vê Na maioria Das coisas Ou é Parecido Com o que Tinha Antes Até 1970 Ou É foto De flash De celebridades Assim Lugares Posando Porque vai Sair Em alguma Revista Que vai Sair Em algum Jornal Alguma Coisa Assim E as fotos Que tem De rua Mesmo Assim É muito Parecida Com as Que tem Em 1970 Pra Trás Aqui Retratos Também Não muda Muita Coisa Vocês viram Até os Retratos Da semana Passada Do Presidente Da Ucrânia E a esposa Deles Acho Que todo Mundo Viu As fotos Da Vogue Uma coisa Bem Complicada Pra vocês Verem Como é Fotografia De guerra E como é Essa manipulação Com essa Ideia De guerra E Essa pretensão Toda Que se Cria Aqui a gente Vê que Retrato Mesmo A gente Vê Muito Essas Mesmas Coisas Existem Vários Fotógrafos Que são Muito Bons Em Retratos Que tem Fotos Bem Diferentes Mas Também Muda Muita Coisa Do que Era Feito Até 1970 Aqui No Trabalho Também Virou Muita Foto Trabalho Em Escritório Aqui Tem Vários Mercados Depósitos Construção E Várias Coisas Assim A Maioria Das Fotos Feitas Hoje Em Dia São Para Venda Em Bancos De Dados Bancos De Fotografias Aqui Para Ser Usadas Em Algum Tipo De Propaganda Coisas Assim E Aqui A Natureza Morta Não Tem Muita Diferença Só Tem Mais Foco E Algumas Vezes Uma Coisa Um Pouquinho Mais Moderna Mas Não Muda Nada Para Vocês Verem Não Mudou Tanto Essa Ideia De Fotografia As Coisas Todas Da Forma Com Que Eu Produzo Fotografia Não Mudou Precisa Ter Uma Mudança E Se A Gente Lê Aqui Legal Deixa Eu Ver Se Tem Vários Que Eu Estava Procurando Os Tipos De Fotografia Que Vão Ficar Que Vai Ser O Futuro Como Vai Ser O Futuro Da Fotografia Daqui Em Diante E Na Verdade Ninguém Sabe Não Tem Uma Resposta E Não Tem Nenhuma Pessoa Com Uma Ideia Nova Mostrando Uma Forma De Se Ver Diferente Porque Não Sei Talvez Não Precise Talvez Não Tenha Uma Utilidade Assim Mas Não Tem Nada Novo É Diferente Do Que Se Fazia Até 1970 80 E Bem O Que Muda Muito E Que Se Falam Muito Aí É A Fotografia Né Eles Falam Mais Sobre Câmaras Fotográficas Fazer A Evolução Da Tecnologia Do Que A Fotografia Em Si Né Produzir Imagens Né E Pra Nós Não Importa A Câmara Assim Importa É Produzir A Imagem Mesmo Né Que É O Que Vai Fazer Mudar Ou Aparecer Mais Um Outro Movimento Assim Que Vai Levar A Fotografia Para Um Futuro Né 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 Ninguém Sabe Exatamente Vários Fotografia Imersiva Né Que Daí É Uma Coisa Assim Bem Individual Talvez Né Assim A Conectividade Constante Né Que É Essa Coisa Das Redes Sociais Hoje Em Dia Que A A Que A Usa Muito Mas E A O Nascimento O Renascimento O Crescimento Do Vintage Né Que Vai Trazer Aquelas Coisas Antigas De Volta Né Assim Que Não Muda Nada Também Né Aparece Aqui A Polaroid Aqui Filme Essas Coisas Todas Assim Não É Isso Né Aqui A Redução Da Demanda Por Profissionais Isso Já Tá Acontecendo Né Que Tem Muita Coisa Assim Ficando Eletrônica Robotizada Então Isso Vai Acontecer Como Eu Já Falo Já Bastante Tempo Né Que Aqui A Inteligência Artificial Né Vai Mudar Tudo Realmente Sem Nem Dúvida Né Realmente Vai Mudar Meu Inteligência Artificial Vem Para Ajudar Né Assim Nossa Falta De Capacidade De Fazer Algumas Coisas Direito Né Inteligência Artificial Robô Vai Fazer Isso Tudo Certinho Carro Autônomo E Coisas Assim Mas Smartphone Vai Matar A Câmera Compacta Já Matou Né Isso A Matéria Deve Ser Antiga Né Isso Aqui Mas Celular Já Matou A Câmera Compacta Há Muito Tempo A Morte Da DSLR Que A Gente Já Viu Isso Né Assim A Canon Não Vai Mais Fazer DSLR Sony Nem Faz Mais Nunca Fez Talvez Né Mas Nem Faz É Isso Realmente Vai Acontecer Né Mas Por Que Porque DSLR Vai Mais Peças É Uma Câmara Que Acaba Ficando Muito Grande Por Causa Do Espelho Muito Pesado E Acaba Sendo Caro Também Por Causa De Mecanismos A Mais Então Mirrorless Acaba Sendo Mais Barato Porque Não Tem Tanta Peça Acaba Ficando Mais Leve Tudo Daí Na Conclusão Dele Ele Coloca Aqui Né Ném Sabe Qual É Seu Futuro E Realmente Né Ninguém Sabe Porque É A A Ideia Da Fotografia Na Verdade É Essa Criação Da Imagem A Mesma Coisa Na Pintura Música Qualquer Tipo De Arte Música Por Exemplo Assim A Música Também Não Tem Evoluído É A Gente Vê Uma Desenvolução Da Música Ao Inves De Uma Evolução Então Ou Tem Alguma Coisa Aprendendo A Gente Que Não Deixou A Gente Subir Nem 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 Na Pintura Também A Pintura Ele Entrou Nesse Pós Modernismo E Nesse Pós Modernismo Não Tem Uma Linha De Pensamento Linear Nem Real Assim Que Faça Sentido Então Tá Só Como Um Nome Que Assim Provisório Entre Essa Mudança Aqui Do Modernismo Que Acaba Em 70 Mais Ou Menos Até 2022 Que A gente Tá Aqui Isso Faz 50 Anos Já Então Em 50 Anos A Unica Coisa Que Mudou Mesmo Foi A Qualidade Da Câmara Fotográfica Mudou A Plata Forma Que Saiu De Filme Foi Para Digital E Todo O O O Aparato Junto Assim Que Servia Para Fazer As Ampliações Que Hoje Tudo Digital Impressora Inkjet Essas Coisas Tudo Então O Que Vai Mudar Daqui Para Frente Ninguém Sabe Ninguém Tem Uma Ideia Clara Ainda Do Que Vai Fazer Nem Se Tem Um Movimento Uma Coisa É Que Eu Percebi Nesses Movimentos Todos Aqui É Que Cada um Desses Movimentos Apareceu Por causa Da Insatisfação Desses Fotógrafos Com O Padrão De Fotografia Que Existia Antes Então Os Pictorialistas Estavam Insatisfeitos Com A Kodak Porque A Kodak Perdão A Kodak Estava Introduzindo A Câmara A Snapshot A Point And Shoot É Uma Câmara Automática E Eles Queriam Se Desvencilhar Desse Tipo De Produção Fotográfica Que Era Aquela Foto Aponta Tira E Acabou Sem Ter Nenhum Tipo De Estética Uma Composição Mais Elaborada Uma Produção Também Elaborada Ali Assim Mesmo Que Seja Foto De Rua Então O Pictorialista Vem Porque Estavam Insatisfeitos Com Esse Tipo De Fotografia O Dadaísmo Vem Também Por causa O Straight Fotógrafo É Que Sai Fora Desse Pictorialismo E Querem Fotos Mais Visíveis Focadas Com Técnica Fotográfica Tudo Fotográfico Simplesmente Aí Depois Vem O Dadaísmo Que Está Tudo Embolado Junto Que O Dadaísmo Veio Por Insatisfação Social Não Foi Por Insatisfação Da Fotografia Anterior Mas Ele Veio Por Causa Dessa Primeira Guerra Mundial Essas Coisas Todas Assim Que Nasce Cidadasmo E Começa A Vim Contra Esse Esse Poder Do Modernismo E Dentro Desse Modernismo As Guerras Né Essa Destruição Das Pessoas E Coisas Assim Nasce Cidadasmo Aí Vem Abstrato E Depois Vem Surrealismo Que Daí Começam Assim A Não Ser Contra O Outro Mas Vem Uma Nova Visão Assim Um Novo Tipo De Fotografia Ou Um Novo Tipo De Arte Aí Depois Isso Tudo Vem As fotos De Guerra E Nas Fotos De Guerra A Gente Viu Que Até Susan Sontag Já 1960 70 Ela Já Explica O Uso Da Imagem Como Uma Forma De Manipulação Do Nosso Sentimento Mesmo Eles Poderiam Colocar Uma Foto Verdadeira Dentro De Um Contexto Irreal É Que A Gente Vai Acreditar Naquele Contexto Então Ela Já Explica Muito Bem No Livro Dela Tudo Sobre A Fotografia Né Desse Tipo De Manipulação Da Nossas Emoções Assim Pra Ir Contra Ou A Favor De Alguma Coisa Né A 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 Dia Passada Que A Vogue É Essa Manipulação Dos Nossos Sentimentos Com Uma Guerra Que Tá Matando Assim Um Ponte De Gente Assim Que Os Ucranianos São Os Que Mais Estão Sofrendo E A Ucrania Vai Acabar Desaparecendo Do Mapa Por Causa Desse Cara Aí E Aí Ele Em vez De Ter Um Plano Pra Melhorar O País Não Sai Da Vogue Coloca A Fotógrafa Mais Top Deles Ali Que É A Annelie Bovets Que Ela É Uma Fotógrafa Da Elite Hoje Em Dia Dizem Que Ela Foi Namorada Da Susan Sontag E Tudo Mas Quer Saber O Negócio É Dinheiro Mesmo E A Gente Vê Isso Então A Gente Vê Que Essa Manipulação Da Fotografia Pro Uso Na Guerra Dentro Desse Modernismo Continua Até Hoje Até Hoje É Assim E Muito Mais Elaborado E Tudo Deixa eu ver O que mais Aí Depois Diz Vem O Nessa Nova Paisagem Social Ou A Nova Topografia A Nova Paisagem Social Vem Também Contra Para Mostrar Não Nem é Contra Mas Como Uma Opção A Mais Para Se Mostrar Como É A Nossa Sociedade Real Do Que Aquela Sociedade Que A Propaganda Mostrava Para A Gente Dentro Desse Modernismo Assim O Que Era Uma Sociedade Moderna Tudo Perfeito As Famílias Todas Felizes Homem Vai Trabalhar Mulher Fica Em Casa Cuidando Da Casa Dos Filhos Essas Coisas Assim E Era Isso Mas Só Que Na Realidade Não Era Isso Era Uma Projeção Do Que A Gente Queria Que Fosse E Não Era Uma Realidade E Vem Da Irani Arbus Walker Evans Robert Frank E Começa a Mostrar Aquela Sociedade Bem Distópica Mesmo Uma Sociedade Bem Completamente Diferente Do Que Se Vendia Em Propaganda E Que Existiam Outras Pessoas Também E Eles Trazem Essas Pessoas Para Dentro Da Sociedade Também Ajudam A Fazer Isso Então Criam Uma Sociedade Muito Mais Diversificada E Com Outro Tipo De Pessoas Também E A Nova Topografia Vem Para Mostrar Assim Nessa Degradação Da Natureza E Esse Crescimento Urbano E Que Se Espalha Mesmo E Que Tá Hoje Em Dia Assim É Difícil De Se Ver Um Trecho Natural Aqui No Brasil A gente Vê Um Pedaço Da Serra Da Mata Atlântica Um Pedaço Da Amazônia Que Ainda Tá Tem Uma Parte Grande Mas Que Já Tá Diminuindo Muito Mas É Um É Mostra Assim Do que O ser humano É capaz De fazer Muitas Vezes Sem Pensar Muito Que Como É Uma Vida Moderna E Dentro De Capitalismo Tudo É Vira Uma Commodity Tudo Vira Um Produto Pra Ser Vendido E Aí Um Produto E Aí Vai Se Crescendo Mas Não É Um Eu Não Sou Contra Isso O que a gente Parou De Fazer Nesse Tempo Anos 70 80 Em Diante É Ter Essa Talvez Nessa Insatisfação Assim Do que Isso Acontece Ou Na Fotografia Ou Na Sociedade A Sociedade É Mostra-se Bastante Disso Tem Muita Foto Que Mostra Essa Insatisfação Na Sociedade Como As Fotos Do Robert Mepplethorf Mostra Assim Essa Parte Da Além Dessa Sociedade Que Daiane Arbus Mostra Assim Que Não Estava Incluída Dentro Da Sociedade O Robert Mepplethorf Mostra Essa Sociedade Elitista Que Era A Sociedade Das Propagandas Ali Assim Que Tudo É Perfeito Na Vida Dessas Pessoas Aí Vem Robert Mepplethorf E Muda Tudo Ele Mostra Que Debaixo Dos Panos Daquele Mundo Bonito Perfeito Que Tinha Da Elite Americana Existia Um Mundo Pornográfico Ali Grave Assim Assim Pelas Fotos Do Robert Mepplethorf A gente Vê Assim Que O Negócio Era Barra Pesada Mesmo Assim Era Elite Mundial Então Isso Tudo Não Acabou Não Mudou Nada Continua Hoje Em Dia Não Sei Se Já Ouviram Falar Em Jeffrey Epstein Ele Também Ele Foi Preso Uns Três Anos Atrás Ele Era Sócio Dessa Namorada Da Ghislaine Maxwell Que É Uma Inglês E Eles Eram Assim As Pessoas No Topo Dessa Pirâmide E Eles É Que Serviam Assim Essa Elite Conservadora De Família E Mostra Se Que Nada A Ver Por Baixo Dessa Impressão Existe Um Mundo Completamente Bem Ao Contrário Do Que Se Fala A Gente Vê Hoje Em Dia É A Família Real Por Exemplo O Príncipe Andrew Que É Príncipe O Cara É Monarca Vai Ser Rei O Cara Tem Que Agir Direito Vai Nada Era Amigão Do Jeffrey Epstein E O Príncipe Charles Também Príncipe Charles Outro Monarca O Próximo Da Linha Para Virar Rei Ele Era Amigo Intimo De Um Cara Chamado Jimmy Saville Se Vocês Procurarem Sobre A Vida Dele Existe Um Filme Na Netflix Sobre Jimmy Saville Mas Esse Filme Da Netflix Mostra Só Ali A Partezinha De Cima Do Iceberg Do Que Era A Real Vida Desse Cara Jimmy Saville Então Existe Um Eu Não Sei Se Ainda Existe Pela Internet Mas Existe Um Relatório Da Polícia Propolitana Lá Na Inglaterra Assim Um Relatório Sobre Ele Contando Tudo Que Ele Fez Eu Já Li Esse Relatório Quem Lê Esse Relatório Vai Ver A Pior História De Terror Que Você Já Leu Na Sua Vida Esse Cara Amigo Íntimo Da Família Real Participava De Todos Ano Novo Festa Era Conselheiro Príncipe Tudo Dentro Desse Mundo Era Um Outro Mundo Assim Que Não Sai Na Mídia Sai Um Pouquinho Já Vem Uma Outra Parte Da Mídia Que Passa Um Pano Nisso Tudo Acaba Que A Gente Esquece Então O Que Vai Mudar Na Fotografia Não Se Sabe Mas O Que A Gente Sabe É Que A Gente Precisa Se Informar Muito Mesmo Assim Entender Muito Bem O Que Está Acontecendo Eu Leio Um Pouquinho Aqui Do Que Vocês Já Falaram Aqui Maria Emilia Bordeira Pergunta Se Está Muito Frio Aqui Tá Nossa Tá Para Mim Né Se Não Tá Uns 17 Graus 18 Graus Mas Trinta 30 Segundos Antes De A Apertar Se Eu Consigo Terminar Um Vídeo Pelo Menos Ou Né Despedidas São Muito Ruins Né Então Melhor Não Se Despedir Já Corta Na Hora Ali Antônio Jorge Luz Boa Noite Portugal Cetubo Boa Noite Antônio Entrei Agora Antônio Jorge Luz Fred FPA Buenas Noites José Nunes Boa Noite De Portugal Cidade Do Porto Opa Mais Um Portugal Boa Noite A Vocês Roberto Pinto Está Aqui São Caetano Do Sul Lindas Fotos Realmente Bom Aqui O Roberto Pinto Diz O Tempo Não Tem Parada Venha O Novo Nós Vamos Ter Que Noite Noite Global Tentar Mudar Isso Fotograficamente De Uma Forma Artística Fred FPA Diz Aqui Poderia Se Dizer Que As Edições Seriam Uma Diferença E Acho Que O FPA Coloca Como Edições Aqui Seria Essa Manipulação Da Imagem Mas Isso Não É Uma Diferença Porque A Manipulação Da Imagem Já Se Faz Desde Inventar A Fotografia Então Como A Mostrou As Fotografias Do Langdon As Fotos Dele Já Eram Isso Já Tinha Essa Manipulação E Isso Já Acontece Desde Aquela É É Era Entrava Como É A Foto Manipulada Mesmo Como Fotografia Abstrata Ou Surrealista E Coisas Assim E Essa Ilustração De Hoje Em Dia É Que Se Faz Dentro De Um Programa De Computador Esses Programas Fotográficos Também Acaba Virando Uma Manipulação Uma Ilustração Assim Que Feita Depois De Fotografar Então Não É Essa Diferença Não Viu Fred Maria Emilia Bordeira Diz Aqui Foi Muito Interessante Acompanhar A evolução Da Fotografia Através Dos Tempos Pelas Suas Exposições Gostei De Todas As Aulas Sobre O Movimento Da Fotografia Antes A gente Entender Mesmo Assim Essa Evolução Da Fotografia Por Causa Desses Movimentos E O Que Foi Mudando Na Mostrando Nessas Mudanças E Foi Incluindo Mais Gente Estefano Breto Cheguei Atrasado Mas Cheguei Tamo A Roberto Pinto A Volatilidade Tomou Conto E Desvalorizou A Fotografia Durabilidade É Muito Breve Realmente Esse Interesse Das Pessoas Dura Muito Pouco Hoje Em Dia Porque Existe Também Uma Produção Grande As Pessoas Acabam Esquecendo Isso Porque Faz Parte Do Ser Humano Até Que A Gente A Acha Tipo As Fotos Da Viva Maia Curta Duração Aí É Que Está A Diferença Nessa Duração Nessa Parte Da Duração Acho Que Depende Muito Do Que A Gente Produz Se A Gente Fizer Uma Foto Assim E As Pessoas Que Olhem Elas Gostem Muito Ou Sentem Alguma Coisa Nisso Tenham Algum Choque Emocional Visual Que Acabam Fazendo A Pessoa Lembrar É Assim Tem Fotos Que Ou Fotos Música Livro Coisas Assim Marcam Marcam Quem Lê Quem Vê Quem Ouve Então Acabam Marcando Assim E Essa Duração Depende Da Nossa Produção Ali Do Que A Gente Produziu O Que Isso Importa Para As Pessoas Qual É Essa Importância Mesmo Que As Pessoas Dão Aqui E Aí Vai Fazer Com Que A Nossa Foto Fique Permanente Ou Não É Importante Que Museus Comprem Também Porque É Eles Onde Vão Manter Isso Diz Aqui Acha Que As Mídias Sociais Moldam A Estética Fotográfica Olha Moldam Né Assim As Mídias Moldam Mas Assim Né Acaba Tendo Aquele Molde Pronto Delas A Gente Vê Nas Selfies Né A Foto Que Mais Tem Hoje Em Dia Selfie A Selfie Já Até Dizem Que Mata Mais Do Que Tubarão Né De Tanto Que As Pessoas Arriscam A Fazer Selfie Em Lugar Bem Perigoso Né Mas As Selfies Né Já Existem Desde Do Começo Da Fotografia Né Então Não É Isso Que Vai Ter Né Assim Essa Mudança Estética Essa Mudança Estética Mesmo Assim Algum Tipo De Forma De Se Ver Que Seja Diferente Assim O que a gente Vê Na Mídia Social É Ou Produção Foto Feita Em Photoshop Que Daí Já É Uma Ilustração Fotográfica Dificilmente A gente Vê Uma Fotografia Original Assim Foto Mesmo E O que a gente Vê Muito É Selfie Filtros Dentro Dessas Mídias Né Então Eu Acho Que Não Vai Ser A Mídia Né Social Que Vai Mudar A Nossa Vida A Não Ser Né Essa Integração Que Dá Por Caso Das Redes Deixa Eu Ver Que Mais Que Aí O Estefano Brito Aqui Diz O Que Se A Da Nicol Nicol É Uma Marca Só Ele Viu Rumores Da P2000 Zoom Até 6000 E É Isso Fotograficamente A parte Mecânica Da Fotografia Isso Vai Evoluindo Principalmente Depois Que Se Diminuiu O Tamanho Do Sensor Começou A Se Ter A Possibilidade De Ter Uma Câmera Compacta Com Zoom Até 6000 18 A 6000 Milímetros Que É Impossível Com Qualquer Outro Tipo De Sensor Só Com Sensor Pequeno É Que Fazer Isso Então Tecnologicamente Nós Estamos Evoluindo Mas Nessa Parte Filosófica Da Fotografia Da Produção Da Imagem Não Está Evoluindo Muito Rafael Maia Diz aqui Acho Que Atualmente As Fotos Estão Mais Poluídas Antes As Pessoas Se Preocupavam Mais Com Estavam No Quadro Com Composição Com Mais Ideia Do Momento Decisivo Já Não Existe Mais Dentro Da Maioria Dos Fotógrafos Então Tem Uma Falta De Interesse Na Composição Da Imagem Da Mãe A Parte Que Usam Isso São Foto Jornalistas E Coisas Que Eles Realmente Precisam Nessa De Ter Esse Essa Sequência De Fotografia Dentro Da Produção Artística E Já Não Precisa Disso E Realmente A Maioria Dos Fotógrafos Ou Das Pessoas Que Se Acham Fotógrafos Elas Fazem De Qualquer Jeito Sem Muita Preocupação Em Estética Nem Composição Rafael Maia Diz Aqui A Vogue Apareceu No Mundo Todo Por Causa Desse Sai Todo Então Mas O Problema Da Vogue É Todo Mundo Fala Mas A Maioria Falando Mal Porque Tem Um Mundo De Gente Morrendo Tá Em Guerra E O Cara Sai É Na Vogue E A Vogue Também É Importante Entender Que Dentro De Guerra Dentro Dessa Dessa Se Manter A Narrativa É Que A Mídia Toda Tem É A Vogue Simplesmente É Mais Uma Parte Dessa Mídia Essa Parte Elitista Dessa Mídia Que Controla Todo O Ocidente Aqui Então Ela É Simplesmente Mais Uma Ferramenta Para Vocês Terem Uma Idéia Acho Que Vocês Viram Também Há Uns Dois Meses Atrás O Bono Vox E O The Edge Lá Que É Do U2 Estavam Lá Cantando Sunday Bloody Sunday Lá No Metrô De Kiev Então Anne Leibovitz O Bono Vox Eles Todos Eles São Funcionários Dessa Elite A Anne Leibovitz Por Exemplo Ela Fotografa A Rainha Elizabeth Esse Pessoal Do World Forum Organization É Isso E Aí Eles Fazem Parte Desses Globalistas E Eles São Simplesmente Os Funcionários Nessa Anne Leibovitz Como Ela Tem Um Nome Vai Você Lá Fotografar Isso Ganha Um Milhão Ganha Um Milhão Mas Vai Lá E Aí O Nome Dela Faz Um Cria Um Peso Também Dentro Dessas Fotografias Mas A 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 Parlamento Deles Ali Mais Nada Né E Duas Pessoas Normais Ali Né Assim É Na Imagem Então Falar Assim Sei lá Né Falar Mal Assim Que é O Problema O Fred A Primeira Vez Que Vi Annelie Bovites Ela Chegou No Set Tirou Umas Duas Fotos Falou Alguma Coisa Em Inglês Entregou A Cama Para Outra Né Acontece Isso Mesmo Né Que Eles Como São Da Elite Né Assim Eles Tem Assistente De Luz Assistente De Câmera Tudo Né O Fred Diz Aqui O Pensei Rapaz Isso Que E Rapaz Isso Que É A Meta Da Vida Ter Uma Pessoa Para Trocar Isso É A Parte Da Elite Assim Fred Pensar A Elite Tem Funcionário Para Fazer Tudo Para Trazer Água Para Fazer Comida Limpar A Casa Motorista Para Dirigir Né E Como Annelie Bovites Também É Uma Fotógrafa De Elite Ganha Muito Bem Também Por Causa Disco Então Ela Tem Assistentes Para Trocar Lente Para Isso Limpar Lente Limpar Câmera Limpar Estúdio Iluminador Carregador Tem Tudo Isso Mas Isso Faz Parte Dessa Elite Né Ele De Andrade Boa Noite Abelho Rock Aqui Boa Cidade Do Porto Opa Mais Um Aqui De Portugal Aqui Boa De Todos De Portugal Catarina Macedo Lopes Chegando Atrasado Opa Tamo Aí Acho Que Regredimos Na Fotografia Difícil Achar Fotógrafos Tão Bons Atualmente Quanto Os Antigos Bem Complicado Mesmo Assim Tem Essa Um Que De Diferente Ali Que Fica Bonito Em Milna Martins Arantes Boa Noite Rafa Mas Nós Estamos Regredindo E Não Evoluindo Não É A A Gente Tá De Uma Forma Assim A Gente Já Tá 50 Anos Nesse Então A Gente Não Realmente Não Tá Evoluindo Muito Na Área Da Produção Fotográfica A De Nacoma Diz Aqui Estamos Precisando De Gente Corajosa De Fotógrafos Corajosos Realmente Mas Hoje Em Dia A Gente Tá Vivendo Esse Mundo Pós Moderno Onde Existe O Cancelamento De Pessoas Então Hoje Se Cancela Eles Cancelaram Até O Donald Trump Que Era Presidente Não Tem Nada A Favor Dele Também Nem Contra Assim Né Mas Eles Cancelaram Simplesmente Cancelaram Um Presidente Da República Do Maior País Democrático Do Mundo Onde A Liberdade De Expressão É Vendida Como Se Fosse Uma Coisa Assim Religiosa Maravilhosa E Tudo Só Que Eles Censuraram O Cara Em Tudo Em Twitter Facebook Tudo Qualquer Rede Social O Cara Estava Censurado Permanentemente E O Cara Era Presidente Estados Estados Unidos Então É Uma Luta Contra Uma Filosofia Como Diz Ali Assim Como Acho Que Talvez Vocês Lembrem Na Segunda Passada Sobre O Pós Modernismo Isso O Pós Modernismo Existe Para Se Manter Um Poder Político E Social Então Esse Cancelamento Que Existe Hoje Em Dia Por Causa Desse Pós Modernismo Acaba Cancelando Quem Eles Querem Qualquer Um E Pode Nem Ser Verdade Nada A gente Pode Inventar Alguma Coisa E Cancelar Essa Pessoa E Se A Gente Coloca Numa Rede Social Assim Que O City Cons É Isso Ou Aquilo Muitos Os Que Não Gostam De M Que Vão Repetir Isso E No Final Acaba Se Cancelando Isso Tudo Cancela Se Uma Pessoa E Talvez Cancele Se Uma Ideia De Alguém Que Tem Uma Ideia Importante É É Isso Que Existe Essa Luta Contra Um Poder Que Está Forte Ainda Isso Tudo Aparentemente Está Mudando Não Sei Se Vocês Acompanham As Notícias Estrangeiras Internacionais É Importante Ouvir O Que Os Outros Líderes Falam Principalmente Eu Assisto Bastante Analistas Tipo Gonzalo Lira Scott Ritter Esse Site Duran Eu Leio Jornal Do Vários Jornais Independentes Que Estão Censurados Também Em Alguns Lugares Tem Link Que Você Não Pode Nem Compartilhar Nem Nada Então Para Quem Lê Isso Ou Então Ouve Os Discursos Do Xi Jinping Do Putin Então A gente Tem Uma Ideia Mais Clara Do Que Está Acontecendo No Mundo E O Vladimir Putin Assim Apesar De um monte De Gente Aqui No Brasil Não Gostar Dele Não Tem Nada Assim De Ruim Ninguém Consegue Provar Nada Dendo Que Se Fala Dele É Porque A Mídia Cancela Ele A A Viu A Mídia Cancelando A Rússia Inteira E Não Só A Mídia Os Governos Europeus De Vários Países Do Mundo Assim Tem Mas Nem Tantos Assim Na África Quatro Países Aqui Na América Latina Um Ou Dois Estados Unidos E Mais Europa Cancelando Tudo Que É Russo Inclusive Gato Não Pode Participar De Concurso De Gato Não Pode Ter Russo Em Competição Esportes Futebol Então Isso É Um Cancelamento Feito Por Estados É Uma Sanção Criada Pelos Estados Unidos Para Bloquear Isso Tudo Então Existe Essa Luta Mas Esses Que Colocaram Isso Estão Perdendo É O Que Aparece Aí Então Quem Sabe Depois Disso Possa Aparecer Mas Na Hora Que Alguma Coisa Que Precisa Entender Deixa Eu Ver Que Mais Aqui Então Aqui Acabou Vamos Lá Ver As Nossas Fotografias Aqui Então Aqui Nossa Nossas Fotos Pós Modernas Aqui Hoje Eu Não Coloquei Nenhuma Aqui Porque Eu Não Consegui Fazer Nenhuma Assim Tem Só Uma Patinha Do Gato Ali Assim Que Está Marcado Ali Num Pano Mas A foto Da Silvia Valle Pós Moderna Que Não Tem Nada Não Tem Título Né E É Da Silvia Vale A foto Ficou Bem Bonita Bacana Mesmo Tá Mais Abstrato Assim Né Do Do Que O Pós Moderno Assim Mas Tá Bonita Bem Bonita Mesmo Lidia Andrade Adorou Bem Hitchcock É Parecido Mesmo Mas Ficou Bem Bacana A foto Da Silvia Vale Ficou Da Lidia Andrade Olho Mágico E A Visão Distorcida Da Realidade Pós Moderna É E Também Ficou Bacana Também Né Assim Que Tá Mais O Pós Moderno Aqui Né Assim Porque É Onde A Gente Viu O Mundo Assim Antes De Abrir A Porta Porque Pode Ter Um Perigo Ali Né Do Outro Lado E Também Ficou Legal Aqui Apesar De Ser Uma Foto Comum Aí Né Do Olho Mágico Né Essa É Da Lidia Andrade Mas Ficou Bonita A Foto Que Mais Lidia Gente Vive Essa Mundo Né Orveliano O Meu Celular Por Exemplo Que Tem Uns 4 5 Anos Já Assim Que É Um Huawei Celular Moderno Esse Celular Se Você Tapar A Câmara Com O Dedo Assim Essa Câmara Frontal Assim Que Tá Na Tela Aqui Se Você Tapar Essa Lente Ele Para O Celular Ele Avisa Assim Né Você Tem Que Destapar A Câmara Aí Senão Nós Não Conseguir Ver Você E Ver O Que Você Tá Fazendo Se Tira A Mão Da Frente Aí Volta Tudo Ao Normal Mas Se Pós Modernismo Mas É Né Essa Ideia Da Manipulação Né Olha O De Orwell Também Ficou bacana A foto Né A Ideia Interessante Né Mas O Pior Que Esse Olho De Do George Orwell É Esse Alexa Alexa Siri Né Esses Daqui Né Eles Controlam Sua Casa Te Ajuda Liga Música Liga Computador Liga Não Sei O Que Faz Isso Faz Aquilo Mas Ele Também Te Ouve Grava E Filma E A Gente Não Sabe Para Onde Está Sendo Mandado Porque No Contrato Diz Que Eles Podem Gravar E Manda Para Terceiros Né Então Bem Complicado Né Também Da Lidia Andrade Olho Da Alma Foto Da Aquarela Faxi E Lady Dalma Aqui A foto De Uma Aquarela Pelo Que Parece É Isso Tem Um Detalhe Assim De Uma Obra Né Esse Gilton Pacheco Da Lady Dalma Aqui Não Vale Porque É Uma Obra Do Pacheco Aí Né Então É Só Um Detalhe Que A Lidia Conseguiu Tirar Né Mas O Quadro Ficou Bonito Aí Da Alma Tá Da Lidia Andrade Que Da Elita Carneiro Canela Aqui Ficou Bacana Aqui Tá Mais Pictorialista Né Assim Essa Parte Pictorialista Uma Janela Só Tá Dentro Da Vida Moderna Aqui Porque Tem A Tela Aqui Na Janela Tal Né Um Prédio Lá No Fundo Mais Moderno Mas Tá Bonita A Foto Assim Mas Tá Mais Pra Pictorialismo Aqui Podem Ver Como É Difícil Tirar Esse Essa Distorção Né Tá Ou Como é O nome Lá O Prédio Ali Né Assim Então Com a Câmara Basculante Né Já Seria Bem Mais Fácil Tirar Isso Quer dizer Fácil Mais Ou Menos Essa Foto Também Da Elita Também Tá Bonita Aqui Parte Exposição É Aqui Já É Uma Exposição Que Talvez Seja Um Pós Modernista E Tudo Né E A Roupa Do Cara Aqui Também Né Assim Não sei O que É Mas Provavelmente Pós Modernista Já Não Tem Muito Né Não Sei Como Definir Também Né O que Tá Foto Aqui Da Carneiro 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 Que Uns Fogos De Artifícios Pela Jatela Ficou Interessante A foto Aqui Parece Uma Borboleta Aqui Assim A foto Está Levemente Tremida Ficou Bonita Pega Um Pedaço Só Do Negócio Porque Acho Que Ficou Atrás Do Prédio Bonita Foto Da Elita Carneiro Também Não Tá Pós Modernismo É Da Caterina Macedo Lopes Tempo E Máscaras E De Observação Para Salvação É Aqui Eu Não Sei O Pós Modernismo Aqui Está Bem Pro Modernismo O Pós Modernismo Eu Não Sei Talvez Só A Máscara Aqui Assim Uma Máscara Com A Proteção Da Santa E Assim E Tudo Dá Para Ver Uma Santa Aqui A Máscara E É Uma Lente Dessas De Quem Mexe Com Relógio Essas Coisas Assim Bonita Foto Aqui Mas Está Mais Dentro Desse Modernismo Aqui Da Nova Paisagem Social Bonita Foto Da Catarina Macedo Lopes Catarina Macedo Lopes Tempo De Tecnologia Para Todos Aqui Realmente Aqui É Pós Moderno Aqui Que O Cachorrão Já Está Usando A Internet Aqui Porque Quer Comunicar Com Os Vizinhos Para Não Ter Que Que Acho Que É Quiabo O Nome Disso Aqui Já Não Tem Aqui Simplesmente As fotos Do Quiabo Aqui Uma Natureza Morta Está Meio Bonita Foto Mas Bem Simples A Catarina Macedo Lopes Aqui Da Silvia Vale Aqui Já Ficou Mais Interessante Aqui A Fotógrafa Sem Cabeça Aqui Talvez Foto Mais Abstrata Né Essa Coisa Assim Surreal Vocês Verem Como É Difícil De Colocar As Coisas Dentro Do Pós Modernismo É Porque A Maioria Das Coisas Que Categoria Que Encaixa Ela Na Parte Anterior Né Então Bem Complicado Mesmo O Pós Modernismo É Uma Coisa Sei Lá Diferente De Se Difícil Também De Se Colocar Ali Ficou Bem Bacana A Foto Da Silvia Vale Aqui Olha Que Já É Uma Foto Dos Corredores Aqui Hiper Exposta Super Hiper Exposta Aqui Mostra Ele Escorrendo Mas Tudo Muito Claro E Também Talvez Um Pós Modernismo Aqui Já Não Sei Também Né Ficou Bacana A Foto Aqui Já Vale Que É Da Luciana Nalfol Freitas Reflexo Chão Aqui Já É Uma Foto Mais Parecida Com As Da Vivian Mayer Também Tá Simples Nesse Caso Aqui Como Já Tem Um Corte Aqui No Pé Esse Corte Pode Ser Um Pouquinho Mais Pra Cima Aqui E Mostrar Esse Caminho Que Segue Aqui Pra Cima Que Importante Porque A A Gente Pode Seguir Lá Pra Frente E Aqui Já Como Tem Um Corte É Importante A Gente Quando A Gente Tá Fotografando Olhando Pra Tela É Importante A Gente Seguir Com O 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 Nesse Caso Que O O Pode Se Fazer Isso Quando Tem Alguma Coisa Acontecendo É Já É Bem Complicado A Gente Tem Que Estar Preparado Já Mas Quando Existe Essa Possibilidade De A Gente Quadrar Direitinho É Importante A Gente Ver Assim Pra Onde Nosso Olho Vai Dentro Da E Aqui Também Aqui A Luciana Depois Fala Pra Gente Aqui Se Essa Foto Aqui Foi Feita Com A Câmara Nova Ou Se Com A Compacta Antiga Roberto Pinto Chaves De Boca iPhone 6 Tratamento Seed Também Ficou Bacana Bonita Foto Aqui Mas Dentro Daquele Dentro Do Abstrato Lá De 1960 1950 Já Começa A Essa Essas Ferramentas E Esse Tipo De Ferramenta É Da Era Moderna Acreditem Ou Não As Ferramentas De Hoje Em Dia São Diferentes Mas Ficou Bacana A foto Do Roberto Pinto Bonita Foto Brinquedo E Labur Ano 60 Opa Funcionar Funcionar Tudo Que Bacana Assim Né O Bonito Aqui É Essa Máquina Esse Brinquedo Antigo Eu Não Sei Se Ele Colocou Um Fundo Preto Acho Que Foi Um Recorte Na Imagem Ele Colocou Um Fundo Preto Que A Gente Não Consegue Nem Ter O Preto Do Chão Aqui Então Provavelmente Só Tirou O Fundo Todo E Apagou E Colocou Um Fundo Bonito E Aqui Também Não Encaixa Dentro Do Pós Modernismo Porque Isso Já É Do Modernismo Aperto Pinto Essa Foto Aqui Pinto Xícaras Talvez O que Ele Pensou Foi Fazer Uma Arte Pós Modernista Essa Já Tá Mais Artística Porque Tem Essas Xícaras Uma Dentro Da Outra Empilhadas E Esse Fundo Recortado Assim Que A gente Consegue Ver Além Do Recorte Esse Serrilhado Aqui Assim Dos Pixels Aqui Ficou Bacana A foto Assim Ficou Bonita A ideia Do Roberto Pinto Também Mas Isso Encaixa Dentro Da Arte E Dessa Arte Isso Já Entra Naquele Pop Arte Também Que Era Dentro Do Modernismo Reflexo Reflexo Em Um Quadro Aqui Ficou Interessante Aqui Assim Mas Assim Como Tem Esse Quadro Que A gente Vê Que É Reflexo Então Isso Se Transforma Numa Foto Bem Comum Assim Que A gente Vê Praticamente Toda Hora Todo Dia Dentro De Casa Mesmo Quase Todo Mundo Tem Um Quadro Com Vidro Vido Na Frente Reflete Então Nesse Caso Aqui Assim Era Interessante Assim Fazer Um Recorte Aqui Assim Fotografar Esse Reflexo Aqui Quadro No Fundo É Que Acaba Ficando Bem Comum Né Assim Porque É Um Quadro E A gente Conhece Esse Quadro Já Viu Isso Né Então É Simplesmente Uma Parede Numa Casa Um Quadro E Um Reflexo Da Janela Fora Né Mas Se a gente Pegar E Fizer Chegar Com a Câmara Mais Próximo E Pegar Só Esse Detalhe Aí Já Fica Um Pouquinho Mais Difícil De Adivinhar O Que É É Uma Tentativa Que A gente Faz Daí Da Maria Emília Bordeira Emília Reflexo Do Jardim Da Praça Na Janela De Um Carro De Brinde Uma Senhora Passou Na Minha Viragem Provavelmente Aqui Aqui Também Né Assim Nessa Foto Aqui A gente Vê O Carro A gente Vê Que É Um Carro E a Janela Que Assim E Por Causa Da Curvatura Do Vidro Do Carro A gente Vê Essa Distorção Provavelmente É A Senhora Que Passou Aqui A Mulher Que Passou Na Frente Então Aqui Também É Da Mesma Forma Assim Como Existe Esse Carro Todos A gente Pegar Só Esse Detalhe Assim Né E Não Sei Se Tinha Zoom Na Se Foi Com Celular Assim Né E Com Celular Normalmente Não Tem Um Zoom Legal Assim Corte A Imagem Mas Com A Fotografia A A Mais Interessante Era Pegar Esse Detalhe Aqui Assim É Pra A Gente Ficar Confuso É E Como Ela Tá Agora Ela Não Cria Essa Confusão Na Nossa Gente Aqui Nossa Visão É E Uma Das Intenções Da Fotografia Da Arte Fotográfica Também É Criar Essa Confusão Em Quem Vê A Fotografia É De Uma Coisa Que É Óbvia No Normal Do Dia A Dia Se A Gente Enquadrar Assim Só Um Detalhe Daquilo E Pegar Só Uma Parte Daquela Distorção A Gente Cria Essa Confusão Na Cabeça Das Pessoas Que É Isso Uma Das Ideias Da Fotografia É Importante A Gente Tentar Fazer Isso Exposição De Uma Curas Parecendo Lagartas Pós Que Bah Em Campinas E Aqui Já É Uma Obra De Arte Assim Né Sou Aí Que Fez E Aí Aqui A gente Vê Essas Janelas Atrás Aqui Não sei Se é Janela A obra da pessoa Que Ficou Interessante Também Bonita Com Obra Dela De Arame E Pano Bacana Fotograficamente É Um Simplesmente Registro De Uma Obra Você Da Maria Emilia Bordeira Bandeley Barreto Brincando Com A Patroa Que Ficou Interessante Isso Aqui A foto Ficou Bem Interessante Mas É Bem Dentro Daquele Do Pictorialismo A Foto Modernista É Que Mostra Uma Pessoa Ficou Bem Bacana A Produção Que O Bandeley Fez Aí E Com Essa Corrente De Moto Aqui Corrente De Moto Isso Esse É Um Prato E Ela Assim Com Essa Pinturinha Ficou Bacana Bem Bonita A foto Do Vanderlei Barreto Deixa eu Ver Se é O Nome Dela Que Eu Esqueci Depois A gente Lembra Mas Ficou Bacana Bem Bonita A foto E Uma Produção Bem Interessante Também Do Vanderlei Barreto E A Esposa Essa Boneca No Ficou Interessante Bem Bacana Não sei se encaixa Dentro do Pós-modernismo Mas Dentro do Modernismo Encaixa Perfeitamente Fred Fred Silva Reflexo Da Alma Opa Reflexo Da Alma Tadão Aqui Não Dá Pra Entender Tipo Isso Aqui Não Dá Pra Entender Muito Bem O Que É A A Consegue Ver O Reflexo Da Aqui É Mas Não Consegue Entender Exatamente No Que Está Refletido Aqui Dá Pra Ver Um Pedaço Da Calçada Aqui Atrás É Um Pedaço Da Estrutura Aqui Desse Negócio Aqui Não Sei Se É Um Óculos Pouquinho Aqui Da Paisagem Aqui Bacana A foto Do Fred Silva Bonita Foto Também Talvez Encaixe Dentro Do Pós Modernismo Mas Surreal Tá Tem Que Mais Aqui Também Fred Silva E As Luzes Dele Aqui Exposição Com É Bacana Essas Ideias Assim Do Fred Silva É Bem Bacana A foto Tá Bem Comum Aqui Bem Normal Assim Tem Outras Fotos Dele Que Ficaram Bacanas Essa Ideia Nossa Atrás Silva Aqui Também Nova Paisagem Social Flor De Cobre Aqui Já É Dentro Do Modernismo Também Uma Obra De Alguém Imitando Um Vaso Aqui Ficou Bonito Aqui Já É A Obra De Alguém O Fred Já Fotografou Um Pedaço Ali Interessante Também A Obra Dele Ficou Bonita Também Foto Assim Precisava Cortar Esses Lados Todos Aqui A Obra Inteira Porta Que Fica Uma Obra Dele Que Do Fred Mas É Principalmente Do Autor Que Fez Isso Aqui Ficou Bem Bonito O Vaso Dele Bom Então É Isso Acabou As Nossas Fotos Deixa Eu Ver Mais Um F5 Aqui Alguém Mais Bem Bonitas Essa Aqui Do Vanderlei Barreto Ficou Bem Bacana Essa Aqui Do Fred Silva Também Ficou Bonita Xícaras Aqui Do Roberto Pinto Ficou Interessante Também Essa Aqui Também Interessante Essa Aqui Da Silvia Vale Ficou Bonita Também Cachorrão Aqui Também Ficou Bonita Que E Essas Aqui Delita Cargueiro Idia A Silvia Vale Essa Bacana Cima Bom A gente Tem Melhorado Assim Precisamos De Ter Mais Tempo Para Fazer Mais Coragem Como Diz A Edna Coma Também E Deixa Eu Ver A Edna Coma Também Pede Uma Sugestão Para O Próximo Tema Como Vamos Fazer Qual Vai Ser O Próximo Tema Que Vocês Dão As Sugestões Para A Gente Vê Emilia Bordeira Diz Aqui A Minha Câmara Fica Sempre Tapada No Celular E Notebook Então Mas Tem Alguns Celulares Que Não Funcionam Mais Isso É A Minha O Meu Celular Por Exemplo Eu Nem Uso Celular Porque Não Tem Um Chip Ali Eu Tenho Só O Celular Mas Que Vou Ter Que Sair Depois Eu Vejo Opa Que É Isso Valeu Abraço Rafael Deixa Eu Catarina Maces Tem A Camiseta Também Salve A Milonésima Não Sei O que Seria Isso Ceno Nalfal Foto Foi Feita Com Essa Aqui Ah Tá Aqui É Uma Guitarra Entendi Nossa Boa Boa Vista Ali Da Deixa Eu Ver Qual O Nome Aqui Nelma Santiago Realmente Aqui É Uma Guitarra Mesmo Aqui Assim O Aqui Veio O Braço Da Guitarra Que Aquela Curvatura Onde Vem E Aqui Os Pedaços Aqui Onde Tem Os Botões Aqui Bem Interessante Assim Detalhe Bonito Aqui Da Foto Vamos Ver Quem Mais Aqui Fred FPA Essa Menina Gostava De Rock Daí Fiz Um Reflexo Dela Na Guitarra Opa Está Certo Aqui Ficou Bem Bacana A Foto Tinha Sujeiras Bem Ao Lado Da Planta De Cobre É A sujeira Às vezes Faz parte Viu Fred Às vezes Não Precisa Minimalismo Já Foi Minimalismo Olha A gente Não Colocou Minimalismo Em fotografia Porque Ela Não É Assim Dentro Das Artes Assim Foto Minimalista Não Tem Muito Direito Tem Como Fazer Muito Direito Eu Acho Deixa Eu Ver Sueli Canella Mandou Mais Uma Foto Aqui Vamos Ver Aqui 5 Aqui Aparece A Foto Da Sueli A Foto Era Da Sueli Canella Esposa Sueli Não Leia Esse Livro Opa Talvez Seja Isso Pós Modernismo Não Leia O Livro Não Faça Isso Não Faça Aquilo Ficou Bacana A Foto Da Sueli Canella Ficou Bem Bonita Bem Comum Também O Diferente É Não Leia Esse Livro Mas Aqui Então Qual Foi Aqui O Fred FPA Pergunta Se Minimalismo Já Foi Aqui A Gente Fazer Foto Minimalista Aí Vai Aparecer Um Monte De Foto Assim Com Uma Coisa Só E Minimalismo Não É Isso É O Minimalismo É Você Criar Um Efeito Com Ou Pouca Coisa Uma Coisa Só Tipo Uma Lâmpada Colorida É Uma Lâmpada Colorida Colocada Em Algum Canto Assim Como É Um Exemplo Que Tem Pela Internet É Uma Lâmpada Colorida Com Outro Tipo 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 Cor Colado Em Volta Assim Que Se Você Projetar Na Parede Ele Cria Um Efeito Gigantesco Na Parede É Mas Foi Feito Só Com Uma Lâmpada É Então Minimalismo É Isso Né Eu Criar Um Efeito Muito Grande Assim Bem Aparente Assim E Às Vezes Chocante Mas Com Pouca Coisa É Com Esse Talvez Uma Coisa Moderna Como Uma Lâmpada Edna Coma Sugere Natureza Morta Pode Ser Também Natureza Morta A Gente Não Fez A In Vamos Ver O Pessoal Acho Que Não Está Muito Animado Aqui Vamos Ver Manda Sugestão Aí Pessoal Natureza Morta Minimalismo Deixa Eu Ver Se Eu Vê Que Assina Imagem Minimalista Minimalista É Isso Uma decoração Minimalista Sofá Uma mesinha E Fabor Dentro De um espaço Gigantesco Então Minimalismo É Mais ou menos Isso Minimalista Minimalismo Pessoal É Minimalismo M o mínimo de elementos né, mas não sei se acharia assim uma lista uma foto minimalista mesmo assim arte minimalista é complicado assim nature photography hum não sei e de Andrade pergunta aqui que tal iluminação de objetos pode ser também e Barreto aprendemos muito com suas aulas opa, valeu, obrigado Vanderlei vamos lá, vamos continuar aprendendo aqui assim, porque a gente tem que se forçar se desafiar e fazer como a Edna Koma falou ter mais coragem né, de ir lá e pá, fazer uma foto aqui o Velid Andrade diz a iluminação de objetos pode ser daí seria dentro assim dentro dessa natureza morta que a Edna Koma sugeriu a gente poderia fazer essa natureza morta né, com uma iluminação assim muito boa ou muito pegar pelo na janela mesmo assim não precisa ter um estúdio nem nada mas tentar iluminar um objeto muito bem iluminado e usar essa nossa percepção dentro da luz de uma janela uma parede branca ou talvez colocar alguma coisa no fundo assim pra fazer um cenário né e iluminar isso muito bem iluminado assim com a luz natural ou uma lâmpada ali assim sem precisar estúdio nem nada né a natureza morta com essa iluminação da Lidia aqui deixa eu ver o Fred e FP a combinação de cores também a gente pode misturar esses três aqui uma natureza morta com uma iluminação dos objetos de uma forma mais né mais mais calculada assim mais né com cuidado e com uma combinação de cores que o Fred aqui sugere também né então pode ser essas três alternativas assim juntas natureza morta com uma iluminação bem feita e que pode usar as cores a combinação dessas cores direitos de santiago aqui também sugere natureza morta que já tem dois então vamos fazer assim a próxima o próximo tema natureza morta né mas tentem iluminar muito bem esse objeto tentem se preocupar com a luz lá do fundo se quando menos luz tem no fundo mais escuro fica quanto mais luz mais claro fica e aí pode confundir com o objeto mas daí isso é com vocês assim é porque é essa percepção vocês que vão ter que ter e aí essa combinação de cores é com vocês também pode ser colorido pode ser preto e branco todos são cores cinza preto branco e aí essas coisas todas então vamos lá é a natureza morta elita carneira aqui também já tem quatro votos quatro é três três votos natureza morta e aí com combinação de cores iluminação de objetos então tá feito tá marcado aqui na próxima o próximo tema natureza morta se preocupe com a iluminação combinação de cores composição da imagem é a produção do que vocês estão fazendo pode ser uma foto igual a essas do do André Quertes garfo com a sombra é um alguma coisa ali da cozinha com luz ali que entra na cozinha né vocês podem usar a mesa e aí tentei fazer um enquadramento assim que corte essas coisas em volta que não são úteis ali que não tem muita utilidade é ou então pega só um detalhe para que a gente fique confuso é quando vejo aquilo e assim né talvez dê para entender o que é mas é interessante a gente tentar mudar um pouco isso assim para confundir o olhar das pessoas que veem isso então está combinado então é isso daí semana que vem natureza morta com a iluminação vou pedir aqui o apoio aqui para quem puder apoiar a escola pública de fotografia a chave do PIX está ali ajuda a gente bastante e que mais bom então é isso a Edna Coma diz que vai fazer o álbum ali também agradece aqui e vamos lá então domingo que vem natureza morta com uma iluminação perfeita estética composição e talvez uma combinação de cores aí que ajuda bastante também a Neireite também agradece pela aula e a Luciana vai tentar usar a câmera nova chinesa dela isso aí tenta usar e tenta aumentar assim não sei se é fácil de acessar o menu nela aumenta o tamanho da imagem que fica bacana daí então falou gente brigadão a todos aí pela presença de vocês hoje eu vou tentar né ir até o final que sim porque a Luciana disse que sempre corta o vídeo no final eu só vou apertar esse botão daqui 30 segundos então tal falou gente brigadão a todos aí uma boa semana a todos um abraço a todo mundo aí até domingo que vem aí com mais uma outra aula aí que aí eu vou ter que fazer uma outra aula diferente agora né que a gente acabou os movimentos aí né vamos ver se eu consigo inventar um movimento novo aí valeu gente